O policial tá só assim, no poder da mente. Skat! Skat! É o policial... É a Jean Grey. É a Jean Grey. Jean Grey, Skat! Mulher, tem outra pessoa dirigindo a mão de um policial atrás. Como? Não, mulher, eu tô vendo a Roca. Você tá vendo a Roca, não? Pera, eu acho que eu tô vendo uma mulher junto com ele. Mulher! Roca em carro, Roca em carro. Vamos de fuga. Já colocamos um fono frioso. Skat! Não pega a gente, não. Eu vou dar dedo para a Roca aqui. Equipagem grande. Mulher, se a Lamborghini vai atropelar a Roca, eu já tô até vendo. Já tô até vendo, vai ser uma delícia. Skat! Skat, gente, Skat! Eles estão, eles estão na perseguição. Eu vou dando toda a visão pra você que eu sou o próprio Faustão aqui da perseguição. Vai lá, mulher. Bota e tira em caixa. O Lamborghini pegou a... Sai da frente! A Lamborghini tá perto. Skat! Calma, mulher. Uou, a Lamborghini bateu, Lamborghini bateu, Lamborghini bateu, Lamborghini bateu. Tem a Roca, tem a Roca ainda, mas Lamborghini bateu. Ah, é a Roca com o espírito lá em si, né? Eles bateram, eles bateram. Pega a esquerda, pega a esquerda, pega a esquerda. Vou ficar lupando. Droga, droga, droga. Vira, vira a gente pegando a esquerda. Olha isso, perderam, 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 amiga. Perderam, perderam. Mas só ele pra baixo, eles viraram, eles viraram pra baixo. Vira direita, direita. Mais uma fuga, gata. Amiga, eu tô na prisão, na cela. Bora. Pá. Ó, ladrão. Ladra, para, bandida. Vai, parada, bandida. Parada, bandida. Uh, deu certo, deu certo, bom. Olha ali pra frente. Tô ouvindo barulho de carro. Mulher, vem, 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 vem. Gosta, mulher. Vai, 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 vai. Mulher, nossa, tu acreditar que abriu coisa? É, pois vem da fuga nas bonitas. Eu sou bandida. Tchau. Só siga a minha amiga lá, que vocês vão ver, que eu vou passar com vocês. Beijo. Que a gente vai comprar uma... Mano, ela tá fazendo intriga falando por... Isso já vai ser um desastre. Ui, 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 ui. Calma, polícia. Deixa as bonecas em paz. Deu minha volta, deu minha volta. Ele deu minha volta, achei esquisito, amiga. Que isso? Mulher, um urso. Que isso? Mulher tem vários ursos. I don't wanna be somebody. I just wanna be me. Ó, Manila acabou de me falar assim. Tô presa, gatinha. Me esqueceram na cela. Insuportável a situação. Eu te mandei a mensagem. O policial aqui passou na frente. Ele não pode ver que eu tô com o celular, né, amiga? Tu tá com o celular dentro da calcinha, cara. A Leona falou muita merda da Gigi debolchando e tal. Aí depois que ela morreu, ficou debolchando. Que a Gigi morreu na DP? A Gigi morreu na DP? Ah, que lindo. Não, que lindo esses policia. Bora fazer o cachinho aqui. Bora ser preso com nossa amiga, já que eles, né... Quer prender nossa amiga, a gente vai ser presa junto. Ui, mulher, você vem me ligando agora. Amor, eu vou roubar o ATM agora. Eu percebi o delay que eu tô da live. Tá terminando aqui, é bem rapidinho isso aqui da DP. Roubei, roubei, roubei. Lá, lá, lá. Eu sou bem arlequina, bora. Eu tô bem arlequina entrando na DP, mulher. Pra bater... Aham, a gente tá fazendo a DP, mulher. Ninguém tá vindo. Mulher, eles esqueceram da gente que a gente tá fazendo. E faz ATM, faz ATM. E eles não pegam a gente. A polícia matou a Gigi dentro da DP. Aham, Gigi tá morta dentro da... Ficou, sei lá, o que aconteceu com ela. Ficou lá morta. E aquela leona, a policial feminina, ficou falando merda da Gigi, debocheando. Da maneira que tá lá presa já faz uns 30 minutos. Aham, não fazem nada. Gostou da minha mochila? Olha que mochila bonitinha. Achei feia. Ela tá de bruxa e reclama da minha mochila. Tu vai falar mal da minha máscara? Dá um beijo primeiro. Ui, tu é uma bomba, você fez? Tu foi, amor. Não pode nem passar mais a mãozinha assim, direto. Ah, eu gosto. Cês não querem fazer um sururu, não? Sururu? Tô roubando chiclete. Tô olhando pra trás, né? Vai, amiga. Ui, bora, bora, bora. Não. Ai, não consegui pegar o dinheiro, amiga. Putz, que tanto de roca é essa? Ai, que lindo. Tanta gente atrás da gente. Pô, a gente não queria fazer isso. A gente foi obrigada, Scott. I don't wanna be somebody. I just wanna be... Mulher, trem, roca. Trem, roca, que linda, parada. I don't wanna be somebody. I just wanna be... Bimê, 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 bimê. Agora, mulher, três polícia pra perder a gente. Nossa amiga, ela na prisão. Ela tá presa. É o protesto. Cadê? Free Manila. Free Manila. Free Manila. Free Manila. Queremos justiça. Abaixa a monarquia. Abaixa a monarquia. Eles que lutam. Eles que lutam. Ô, velho, eu ainda vou te dar muito orgulho, velho. Eu falando pra Ivete Canivete. A gente falando pra Ivete Canivete, amiga. A gente vai te dar muito orgulho ainda, velho. Ela ensinou a gente ser bandida. Você tá usando alguma coisa? Amiga, tá mudando a fuga de Três Rocan agora. E a gente tá gritando por justiça por ti. Free Manila. Justiça por Manila. Justiça por Manila. Free Manila. Atravessou a parede de verdade. Gente, vocês esqueceram uma bandida dentro da célula. Vamos subir a hashtag no Twitter, polícia. Vamos subir a hashtag. Vamos ter cancelado. Vocês estão cancelados. A militação te cancelou. Me diz uma coisa que eu te cancelo, polícia. Poxa do caralho. Filha na puta. Bora subir a hashtag. A minha hashtag vai ser... Gente, ajuda. Eu vou fazer a menina pra gente. Passa, passa, passa. Vamos gritar pro justiça. Ai, mulher, o ratão. O ratão. Que rato. O rato. É mais rata que a gente. Ajuda, ajuda a gente. Ajuda. Justiça. Justiça. Justiça por Manila, amor. Sobe a hashtag, monstro. Amiga, eles devem estar tão putos que a gente já deu tanta fuga neles. Sou eu. Sou eu. A gente é ratinha da fuga. Justiça por Manila. Justiça por Manila. Mulher, tem três carros, três rogando. Vocês iriam errar. Ui, o ratão. Aqui não, meu amor. Aqui não. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente que a gente tá com a melhor penha da cidade. Justiça por Manila. Justiça por Manila. Ai, que susto. Sai, Guabiru. Sai, Guabiru. Justiça por Manila. Justiça por Manila. Justiça por Manila. Libera a Manila que a gente para. Maiu. Sai da frente. Sai da frente. Amiga, tá tudo. Não, mesmo que a gente for presa, tá tudo. Cara, tanto de... A excursão. I don't wanna be sambare. Just wanna be me. Be me. Ui, amiga! Amiga! O que foi isso? Ui, ui, ui. Foi de mim. I, conta a gente. Conta a gente, que rolou. A gente tá num protesto agora. É pra descer, então bora descer. Vamos descer. Free Manila. Free Manila. Free Manila. Free Manila. Já dessemo. Free Manila. Prima, nota no meu aniversário, uma menina contagiente, velho! Meu Deus, que contagiente, gente! Encosta, encosta ali na muretinha. Onde? Aqui na muretinha? Positivo. Aqui mesmo, senhor policial? Aaaaaaai, por que? Por que? Por que? Meu franguinho, meu franguinho. Deixa eu beber água, ó. Meu Deus, ela morreu de sede! Ai... Ui, amiga! Ai... Encosta na parede, por favor. E a manila, eu quero saber da manila! Quero saber da Manila! Quero saber da Manila! É, isso mesmo. Isso aqui é um protesto. 10-3, 10-4... 10-3, 10-4, 10-5, 10-10. É um protesto! Cadê os... Eita, tu pelou o menino ali! Olha só, gente! É a Parque Tiffany! Sou eu! Quer tirar minha máscara? Julia Alcântara. Mais conhecida como Chicletinho. Como Laf. Dá certo. As duas estão limpas, tá? Porque isso era um protesto, surpresa! Vocês esperaram prisão, protesto! Que nossa amiga Manila tá presa há 50 minutos na cela lá. Exatamente. Ainda bem que ela tinha o telefone dela, que ela guardou na calcinha dela. Depois de 50 minutos, ela guarda lá dentro, porque... Manila. Isso, Fri Manila, ela vai ser liberada! Finalmente, aleluia, Senhor! Ai, a gente queria ver a libertação dentro. A gente vai ver. Tô a gente indo presa, né? Gostou? Que isso? Olha! Fala, meu pai! Fala, meu pai! Que isso? Aqui é a música do Harry Potter. E a gente vai ser presa por quê? Por ser bonita. Então, quando a gente verifica que o piloto é meio bom, a gente manda geral. Olha! Olha, amiga! Falou bem do seu piloto! Ai, obrigada! Fala assim, ah, pelo menos o elogio que tem, geralmente tá chingamento. Geralmente é só chingamento. Pois é, amiga. É, doutor, a gente nem queria roubar, não. A gente só queria fazer o protesto mesmo pra liberar a nossa amiga aí, que ela já tava um tempinho. Solta, amiga! Ela tá solta! Ai, eu não sei, eu não sei, eu não sei! Eu queria saber por que a oficial Leona fica falando sobre a sua vida privada em serviço. Tava falando pra todos os oficiais da polícia o que você faz e deixa de fazer, fora o serviço, tá bom? Tá, a gente já conversa. A gente já conversa com a gente, pode me aguardar. Vamos lá entrar, menina? Vamos sim! É que, sinceramente, quando a pessoa não tem muito... Manila, eu tô muito feliz ali! Não, amiga, fica tranquila, vocês vão ouvir umas coisas agradáveis, é que quando a pessoa não tem nada pra falar, nem conteúdo, ela fala isso, né? Olha, Manila, vem e manda ser preso! Fogo no parquinho! Fogo no parquinho, amiga! Eu ainda tô viva, né? Tem gente que vai morrer já já. Mais uma ameaça, é? Tá bem-vindo a Blitz do Nexus! Bem-vindo a Blitz do Nexus! Nenhum, né? Amiga, você tá assistindo essa torta? Não, deve ser isso. A Leona tava falando da minha vida privada, da vida privada do Senhor pra todo mundo. Tá falando que eu tô mentindo, Leona. Levanta a mão. Amiga, a janta... Que é isso? Matei a Leona. Levanta a mão, você também. Meu Deus, matou ela! Mulher, eu nem vi! Mataram ela! Mataram a Leona! Mataram! Mataram a Leona e eu não vi! Amiga, eu não vi! Quem é que tá morta agora, Leona? Quem é que tá morta agora? Vai! Vai! Amiga, eu nem vi! Gente, ele atirou em mim, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quem é que tá morta agora, hein, Leona? O plot! Ó a Leona! Meu Deus! Levanta a mão! E agora, Leona? Caramba, a Jigi! Vai! A Jigi passou a foto! Fala, fala pros outros que eu faço e deixo de fazer essa otária. O fogo no parquinho, amiga! Tchau, Leona! Oi! Virou foto, parceiro! Caramba, a Jigi passou a Leona! Tu já ficou 50 minutos presa! Quem é que é mais de 20 minutos? Nossa, amiga, eu não consegui nem ver esse momento. Eu só vi o cleque no chão. Senhoras! 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 Pelozória! Senhoras! Pelozória! 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 A gente quer se divertir! Olha os homens como são tratados! Machista! Abaixa a monarquinha! Abaixa a monarquinha! Machista! Machista! Eu vou tirar minha roupa! Eu vou tirar minha roupa também! Vamos tirar a roupa! Eu vou rasgar minha roupa! Taquei meu sapato na manila! Mulher! Vou rasgar minha roupa! Fui eu que fui preso e os caras não sabem nenhum artigo, pô! Segurança! Segurança! Meu Deus do céu! Quem? Pelizão plepleto! Pelizão plepleto! Pega o close, doutor! Olha a porta! Eu quero close de boneca! Viu, Marginal! Uou, uou, uou! Abaixa a opção! Você já fez a ficha de todos? Meu Deus! A outra vai ser presa! Mulher, você não é presa não! Vai demorar quarenta minutos! A gente vai fazer a transferência de todos vocês! Nem ferrando! A Leona foi lá do meu lado e falou... Ai, Gigi, olha que eu tô viva! Abaixa a rede, Globo! Tô me sentindo sem chão, sabe? Roda do ônibus! Roda, roda pela cidade! Ai, mulher, tu tá vendo a lua? Que bonita! Pela general! Eu tô vendo a lua! Não, é a lua, amiga! Que sol! Ah, tá, tô vendo a lua! Ô, amiga! O sol desse jeito! Parece ser jumenta, Gigi! Só não mais burra que a Leona! Fui dançar pro Tony e ela chegou brava! Tony, Tony! Tô te chamando lá embaixo, gente! Eu disse, mas é a Leona! Eu tava com ciúme e ela assim... Tá muito brava! A Leona exonerada! Hashtag Leona exonrenada! Exonrenada! Ai, é uma menina! Ai, é uma menina! Ai, é uma menina! Ai, a gente tá frutuando pra mim! Meninas! Ué! Meninas! Ué! Ué! Safada! Safada! Eu sou uma... Ai, eu tô tentando... Ai, que suja! Tá muito suja essa caderninha! Ai, bate pra mim, late! Vai no pé, esticou a pele! Ué! Tô lavando aqui, tô lavando. Tá lavando, ela tá lavando. O quê? Ô, Marcos, qual é a diferença de chupar uma p*** e uma laranja? Boa pergunta, eu também não sei. Eu nunca chupei larrrrrrrranja. Eu nunca chupei larrrrrranja. E sai com a mãozinha. A mãozinha, a mãozinha. Cadê? Pra fazer várias piadas, pra ver quem vai fazer demais. Meu Deus, pelarrrrranja tá pronto. Quem tem mais piada? Já acabou, já? A gente só tá aí na longa, a gente tá cheia de graça. Essa piada? Não, claro que não. Tá fome, para, fome, para. Tchau. Tchau. A mãozinha tudo. Vai, qual vai ser a próxima? Fala frase de efeito e sai, tá vamo lá. Sai da freente. Vamo. Envola, envola. A mãozinha, a mãozinha. Olha acima de baixo, pensa que pode mamou. Eu não entendi. O que você falou, mulher? Tem que falar nada com nada e lacrar assim que os militantes do Twitter fazem. Vai, o próximo. Rui, Marcos, né? Nossa, coitado do Marcos. Eu tenho mais uma piada, eu tenho mais uma piada. Vai lá, vai lá, vai lá. Governo Bolsonaro. Eu acho que ele gostou, ele riu. Esse ele gostou. Mulher, a gente tá livre, a gente tá livre, Manila! Ele não ganhou a vida. Liberou, 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 liberou. Garota, amor! Lili cantou, Lili cantou. Se minha mente não te vai ser ruim. Deixa seu like, kikiki, kikiki. Compartilhe, lili, lili. Pra ajudar o Batata a ficar famosinho.